Galera, vamos dar um abraço aí para Diego Henrique, Aureliano Batalha, Jurandir Boneto, Aureliano Bispado, Nicolas Guigo e Cesar Mene. Pessoal, na aula da temporada passada, o Marco fez uma posição daqui interessante, que ele tinha... Ele estava com a mão da passada, ele fazia a pegada, ele avançava para dar o jogo do cara o Parísio. Essa posição é do Roger Machado, irmão do Ringo Machado, é o seguinte. Quando ele está nos 100kg aqui, que ele está voltando, ele ganha essa esgrima aqui, ó. Fecha, segurando o bíceps com a mão, o cotovelo, e vem para o norte do sul, ó. Daqui ele vai tirar, ó. Deve, um mais tempo. Posição muito difícil, pessoal, porque aqui eu estou fazendo devagarzinho, mas não rola, faz com remessas e tirando. Então ele está virrando, ó, ele foi virar. Mudo o âmbito, meu amor, não dá para ver nada. Mudo o âmbito. É. Aqui, ó. Eu ganho esse giro daqui, ó. Você tem que mostrar a pegada. Eu esperto aqui, por favor. Aqui, ó. Passo, ganho. Com a... Com o doce da mão aqui, ó. O bíceps dele. Fecho meu bíceps, solto o peso, giro direção a cabeça, e agora, vou fazer devagar, mas não rola para fazer rápido. Vou virando aqui, ó. Um abraço. Caim Velasco, The Chamber of the Road. Yuris, um beijo. Stefan, bonitão. Claro, Xana. É a última pausão, faz com quem? E aí... E aí... Recho que vai pagar.